O homem de cabelo ruivo quando se move tem cenas épicas, uma tripulação de peso e diálogos ambíguos que o jogam. Em um momento com uma pessoa que parece boa, mas ao mesmo tempo faz flertar com a escuridão que ronda todo antagonista. No meio disso tudo, você se pergunta, quais os poderes de Shanks o ruivo? Haki é uma aposta certeira, mas cada um dos imperadores também tem uma habilidade única. Barba Negra, um corpo estranho. Kaido, não morre. E Big Mom, uma fome que a faz devorar cidades inteiras. Qual a característica única do Shanks? Quer saber como isso explica seu verdadeiro poder? Então se liga que eu vou falar nisso agora. Fala galera, Evandro Fuzari com mais um vídeo pra vocês, como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem. Aproveitando que anunciaram o filme Red, onde teremos a participação de Shanks, nos perguntamos, ele vai mostrar poderes nesse filme? Vai ser o seu duelo com o Mihawk? Ele vai realmente mostrar o que o imperador pode fazer? Pra isso acontecer, primeiro tem que aparecer no mangá. E olhando bem, toda a temática que envolve os imperadores, cada um deles segue um ponto específico. Big Mom com aquela fúria incontrolável quando tem fome. Kaido que não morre. Barba Negra com um corpo estranho. E Shanks, qual a sua característica única? Todos apostam que ele é um deus no uso do Haki, mas tem algo a mais. E esse algo a mais explica diversos pontos de por que quando Shanks pede, as pessoas acatam. Então assiste até o fim, porque você vai se surpreender com esse poder do Ruiva aí. Se você é novo no canal, entra pra pior geração, aproveita pra se inscrever, ativa o sininho pra receber todas as notificações. Se inscreve no Tama Galáctico, deixa o like. E agora com vocês, o poder de Shanks, o Ruiva. Desde que conhecemos Shanks, passando por toda a revelação dele ser o imperador chegando nos dias atuais, não vimos ainda nenhum poder do imperador, além do seu confronto entre Shanks e Barba Branca, que ao menos foi realmente impressionante, porque ali descobrimos o que define o nível dos piratas mais fortes, os Yonkous, o céu se abrir durante o Clash de Golpes. No entanto, quase 15 anos depois desse duelo, já recebemos um trecho dos reais poderes dos Shichimukais e mesmo de outros imperadores. Barba Branca tinha uma família verdadeiramente grande, poderosa, muitos territórios, lutou contra Roger, Garp, Sengoku e tinha o poder dos terremotos que podia destruir todo o mundo. Já a Big Mom, também tem diversos filhos com muitas alianças criadas a partir deles. Ela é a governante de várias ilhas e também tem diversos territórios. Uma humana em que a lógica não pode ser aplicada com o poder da Soru Sorunomi, onde basicamente ela pode roubar almas e as manipular para criar vida. Kaido é considerado invencível. Como Akuma no Mi deu uma divindade e guardiã e controle de haki em níveis que poucos do mundo podem igualar, ele é o governante do país de Wani e tem fortes laços com o Shogun e mesmo nas sombras se movendo junto do governo mundial. Ele também tem subordinados com poderes inimagináveis, as suas calamidades, bem como um exército de guerreiros com frutas defeituosas e artificiais que podem devastar qualquer país em seu caminho. Ele também sobreviveu a muitas provações, não à toa, no céu, terra e mar. Kaido é absoluto. Tete escalou o seu caminho para se tornar temido e infame. Ele é a contraparte do mal de Monk e de Luffy. Roubou uma das Akumas no Mi mais fortes do mundo e matou um dos comandantes do próprio Barba Branca, bem como deixou a cicatriz no rosto de Shanks, o ruivo. Em Peudal recrutou os mais infames e terríveis piratas e finalmente conseguiu ser a primeira pessoa a ter duas Akumas no Mi depois de matar um Yonkou. Ele é um tabu ambulante com duas frutas mais poderosas em sua posse. E então temos Shanks. Não sabemos nada sobre ele, exceto que ele tinha um chapéu de palha que passou para Luffy, que perdeu um braço, que foi ferido por Barba Negra, que conhece Edward Newgate e que é um Yonkou com diversas passagens ambíguas. Nenhuma informação sobre territórios, nenhuma informação sobre alianças, nenhuma informação sobre ter uma Akuma no Mi, nenhuma informação sobre a sua força de qualquer espécie. Ele é um espadachim notório, mas se Mihawk é descrito como o espadachim mais forte, o que provavelmente coloca Shanks realmente como inferior a Mihawk no quesito duelos de espada. A única coisa que sabemos é que ele tem bons companheiros e que os valoriza acima de tudo. E por que desse mistério? Qual o poder do Shanks? Por que nunca tivemos um vislumbre dele? Analisando alguns pontos, eu creio que tem uma resposta para isso. Shanks nunca mostrou o seu real poder, porque se ele mostrar, ele não pode ser parado. Vamos lá, para vocês entenderem. Depois de vermos os poderes dos Yonkous no arco de Wano, é normal pensarmos que se Kaido e Big Mom são tão fortes, quão poderoso é Shanks? E a maioria das pessoas, e isso inclui eu, presume que Shanks é um deus no uso do Haki. Isto manteria um equilíbrio temático entre os quatro imperadores. Big Mom, uma paramécia, Barba Negra com uma Loguia, Kaido com uma Zoan, Shanks não tem Akuma no Mi, fato confirmado em uma One Piece Magazine, sobrando então o Haki para preencher tudo isso. Minha primeira suposição é que tudo que vimos um usuário de Haki fazer, Shanks também pode fazer. Então ele pode ver cinco segundos no futuro, como Luffy e Katakuri, ele pode usar um Haki de corpo inteiro, casualmente, e pode até mesmo utilizar o revestimento do Haki do Rei. Já a segunda coisa mais interessante nisso tudo é que ele também pode ter habilidades de Haki que nunca vimos aparecer na série antes. Mas essa não é a dica principal. Cada um dos imperadores tem uma característica única que o define. Barba Negra tem um corpo estranho que o permitiu ter duas Akumas no Mi na sua posse. Kaido não morre. Big Mom tem acessos de fúria pela falta de comida e ela devora qualquer coisa que ver na sua frente. Mas e Shanks? Qual a característica única ele pode apresentar? E para descobrir isso, temos que olhar toda a sua temática. É de senso comum que Elbaf está sob a proteção de Shanks ou que pelo menos ele tem uma ligação com esse lugar? Tudo isso pela sua temática viking que salta aos olhos. É bastante óbvio que os gigantes de One Piece são inspirados nos exploradores bárbaros nórdicos chamados vikings e toda a sua mitologia nórdica. Temos a Yggdrasil desenhada na ilha. Temos o príncipe Loki, claro, a referência ao deus da trapaça. Temos os visuais dos gigantes. Hyrodin utilizando um golpe chamado Gungnir, que é o nome da lança de Odin. A alcunha de Shanks, ou Ruivo, tem diversas inspirações para sua criação como o pirata real chamado Calico Jack e também influência direta de Eric, o vermelho, um viking lendário. Um navio clássico viking é chamado de Drekkar e tem o arco em sua forma de dragão. É basicamente o que Shanks possui no seu navio. O Red Force, se olharmos, é muito parecido com os navios dos gigantes do mundo de One Piece. Eles têm o mesmo formato. Vale lembrar que Noa é um navio enorme. Pode ser que os gigantes que o construíram no passado o que ligaria perfeitamente eles terem carpinteiros renomados entre eles. E um deles construiu o Red Force, o que explicaria esse navio do Ruivo ser praticamente uma cópia menor do navio dos piratas gigantes. Mas não só isso. A minha inspiração favorita para a criação de Shanks e que sempre jogo em alguns vídeos falando sobre isso é literalmente aquela que foi a fagulha que inspirou One Piece e a própria criação desse mundo. Essa inspiração vem de um anime nipo alemão lançado em 1974 e exibido no Japão por muitos anos. Oda, fã de carteirinha, disse que foi esse anime que o fez gostar de piratas quando criança. O nome da série, Viki ou Viking. Inicialmente olhando para Viki a cor do seu cabelo lembraremos na hora de Shanks o Ruivo. O interessante desse desenho é que em todos os episódios os Vikings estão sempre a caminho para pilhar algumas terras longínquas e tirar tudo o que vale a pena. Ou melhor, esta é a intenção deles. Mas como é uma série animada para crianças nunca é mostrado os protagonistas sendo malvados ou mesmo sendo violentos. Então os ataques dos Vikings piratas geralmente são resolvidos da mesma maneira que o Luffy do Chapéu de Palha faz. Quando o Viki, o Viking e os seus piratas chegam em uma ilha outra pessoa já está lá causando problemas. Então esses Vikings derrotam esse grande vilão e recebem um monte de recompensas dos moradores que ficam muito agradecidos. É daqui que Oda tirou todo esse miolo para a construção dos arcos de One Piece. Luffy, o pirata que não é um herói sempre salvando o dia. Quando olhamos para Viki, o Viking vemos que ele é a personificação de como Shanks age o garoto, o Viking sempre resolvendo os problemas com ideias brilhantes nunca lutando. Viki não luta. Ele é um mediador de conflitos assim como Shanks vem agindo aqui no mundo de One Piece. E o grande vilão da série se chama Sven, o terrível curiosamente ele é idêntico ao Barba Negra. E não só nesse desenho podemos pegar referências. Temos o deus Tyr que só tinha um braço que foi perdido para um cão de três cabeças entre tantas outras referências para a construção do Shanks ligada à mitologia nórdica. Temos então essa temática Viking Qual o poder central dos Vikings? A característica que define esses guerreiros o modo Berserk. Berserker é o termo utilizado para aqueles que através de intensa devoção conseguem liberar toda a sua raiva interior e entrar em um estado de frenesi aumentando assim suas capacidades físicas a níveis inumanos. Porém para ser um Berserker o candidato deve pagar um preço um tanto quanto alto em troca dessa força física e emoções livres você deve abandonar sua sanidade e lógica ficando com as capacidades mentais severamente reduzidas quando entra nesse modo. E essa característica única em Shanks pode explicar diversas coisas a começar porque nunca vimos ele lutando e porque as pessoas param guerras ou recuam de investidas quando o Shanks pede. porque se ele entrar nesse modo Berserker ele não pode ser parado algo parecido com a fúria de Big Mom só que Shanks alcança outros patamares com um verdadeiro frenesi e com um haki monstruoso transbordando um modo simplesmente selvagem demais para ser contido. Esse pode ser o motivo dele não liberar seu verdadeiro poder. Shanks é dito no mangá que é conhecido por virar um verdadeiro demônio quando alguém mexe com seus amigos. você pode derramar bebidas ou jogar comida nele que ele vai apenas rir disso tudo mas avisa que ninguém machuca um amigo seu. Talvez essa forma demoníaca que falam é o modo Berserker de Shanks. Mihawk é o maior sparaxin do mundo significa que em um duelo ele supera Shanks mas porque Mihawk não é um imperador ou alguém desse nível? Porque Shanks tem esse poder quase que sobrenatural que com certeza nunca foi usado em seus duelos eram apenas espadas então faz sentido como um imperador uma habilidade única e característica e assim como todos os outros e dada a sua temática viking o modo Berserker pode preencher toda essa lacuna para explicar porque o ruivo é um dos piratas mais temidos e por vezes dito como um dos mais brutais de todos os mares deu a piece e é isso meus amigos eu gosto bastante dessas ligações de Shanks com a temática viking e essa poderia ser a sua característica única assim como todos os outros Yonkos possuem só que Shanks tem um hack extremamente poderoso e entra nesse modo que não pode ser parado porque as pessoas escutam quando ele fala porque destruição vai ser causada até que consigam tentar fazer alguma coisa contra Shanks ele pode ser deltado obviamente ninguém é invencível mas o caos e a destruição que ele pode causar isso para qualquer esfera seja para o governo mundial ou mesmo para os outros Yonkos deve ser levada em consideração não a toa Big Mom queria fazer uma aliança com os gigantes com o Príncipe Loki querendo causar Lola para ter todo o exército gigante e com isso conseguir derrotar os outros Yonkos Kaido, Barba Branca e Shanks também Shanks apareceu lá naquela visão do Kaido como um dos poucos que podem realmente lhe causar problemas e eu aposto que sim esse modo Berserker vai aparecer aí de alguma forma para o Shanks ele tem que ter um poder diferenciado somente Haki acho que não tem algo a mais e é isso espero que vocês tenham gostado se você gostou então deixa o like para eu saber ativa o sininho para receber notificações de outros vídeos se você curtiu até a próxima valeu por assistir tchau tchau tchau